Você disse que estava feliz, que valia a pena trabalhar Agora que é crime de dia E não vale ou não, e não vale ou não Vá lá pena salvar do cartão, salvar nem do chão Vá lá pena guardar, vá lá pena trabalhar Vá lá pena ocupar, vá lá pena casar, vá lá pena e trabalhar Vá lá pena ficar aqui porque não há nada Não há nada, não há nada Essa mesa E o super-nurro de vida matais Vá lá pena 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 Vá lá pena